Música Deve sempre ser lembrado Ser amigos é pra sempre Como eterno é nosso Deus Como amigos nós iremos Até breve não há Deus Por mais que nossos compromissos nos façam correr Jamais seria motivo para não homenagear uma pessoa maravilhosa e amiga como você Lhe desejo um grande dia Repleto de emoção, de novos horizontes De paz, prosperidade e harmonia Um ser iluminado como você Será sempre lembrado Sempre prestigiado Sempre homenageado Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário Feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário 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 Obrigado.